Música Bem, me encontro no Mix Garden, uma boa causa, em boa companhia, Teresa Guimarães, Hospital da Baleia. Queria que você... Muita gente já conhece, muita gente não conhece Minas Gerais, lá fora. Qual é o intuito dessa festa e essa causa, que é uma causa de todos nós, é sensível, Zé? Bom, essa festa é a 18ª edição, como você falou, e esse ano ela é mais especial ainda, porque nós estamos comemorando 75 anos na instituição. Ô Paulinho, não é fácil você ser longevo num país, até as empresas privadas têm dificuldade de permanecer ativas no mercado. Então, uma filantrópica, o desafio é enorme, mas graças a uma equipe muito valorosa e uma grande rede de amigos. Só situando aqui, quantas pessoas hoje necessitam exatamente desse apoio, dessa solidariedade? Eu vou te dizer que nós fazemos 500 mil procedimentos por ano, são mil cirurgias mês. Então, o volume de atendimento do Baleia, a nossa capacidade de atendimento é muito grande. Então, o Baleia tem um papel preponderante de protagonista na assistência à saúde e no ensino também, porque nós temos diversos cursos, formação, residência. Então, nós temos uma presença, de fato, muito sólida. Bom, www.amigosdobaleia.org.br, as pessoas podem conhecer as diversas atividades que nós oferecemos à sociedade, conhecer também o nosso trabalho, os nossos números são muito impressionantes, e se aproximar mais. Bacana, Deus abençoe e também hoje, para animar, que hoje tem um conjunto aí... Tem o Jota Quest. Eu já ouvi falar, eles são bons, né? Eu ouvi dizer que são. Obrigado. Um beijo, obrigadão. Mais uma vez, fazendo e acontecendo em prol daqueles que necessitam, atrás dessa beleza, como eu disse com Tereza Guimarães ainda há pouco, uma beleza maior, que é a beleza daqueles que necessitam e são acolhidos por vocês. Isso aí é uma missão aí na sua vida, Virgínia? Sim, Paulinho, é uma missão na minha vida. Eu amo ajudar as pessoas, amo ver a transformação da vida das famílias de Minas Gerais, do Brasil, e é uma honra para a gente poder participar dessa causa tão grande que é o Hospital da Baleia. E o Hospital é uma dessas instituições. A compreensão que nós temos, cada vez mais, que o Estado sozinho não dá conta de gerar bem-estar social para a população. E que há reunião de boa vontade, de boa intenção, de pessoas de bem, que fazem uma fundação que comemora 75 anos. Então, a importância é essa, da gente entender que todos nós precisamos, individual e coletivamente, ajudar o próximo. O Hospital da Baleia comemora 75 anos de serviços prestados, especialmente aos carentes. E por isso mesmo, é nossa obrigação, menos o poder público da sociedade, de prestigiarmos. É um orgulho para Belo Horizonte, Minas e para o Brasil, uma instituição quase centenária e tão eficiente. E que ajuda tantos que necessitam do apoio na hora difícil da doença. Parabéns, Hospital da Baleia. Música Música Legenda Adriana Zanotto